Olá pessoal, sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês essa lava-seca que é lançamento da LG, é a Prime 3. Ela tem capacidade para lavar até 8,5kg de roupa e secar até 4kg. Essa capacidade atende a solteiros, casais, até 3 pessoas e ela consegue lavar e secar edredondos de casal desde que ele não seja muito volumoso. Então aqui está mostrando que ela tem o sistema Six Motion que realiza 6 movimentos de lavagem. Aqui eles estão mostrando os movimentos. Aqui tem um QR Code, se você quiser fazer a leitura no seu smartphone para ver o conteúdo da máquina você pode pegar aí na tela do computador ou de onde você estiver assistindo. Aqui tem a etiqueta do Inmetro dela, o modelo é WD-W1485AD Aqui estão os consumos de energia, isso é uma lavagem, a eficiência de lavagem, eficiência de centrifugação e o consumo de água da máquina. Então assim, visualmente, a diferença dela para os outros modelos 8,5kg da LG são os botões na cor branca e o aro da porta também na cor branca que a gente está acostumado a que eles são normalmente cromados. A parte interna, o cesto continua o mesmo ela tem aqui o sistema de recirculação de água ela chegou ontem para passar pelos testes e eu vou mostrar um vídeo agora para vocês da desembalagem da máquina e já já eu volto então com esse vídeo mostrando, eu fazendo a primeira lavagem nela sem roupas que é a lavagem que a gente precisa fazer antes de utilizar. Pessoal, eu sou o Fernando Risco do Blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês mais um equipamento que chegou para testes aqui na lavanderia é a Lava e Seca LG Prime 3 o modelo dela é o WD-W1485AD quando eu publiquei ela em maio no meu blog algumas pessoas vieram falar para mim que eu tinha publicado uma máquina que era lançamento e mas já estava fora de linha que eu estava passando informação errada na verdade, os modelos que estão fora de linha é WD-W1485AD e WDC-W1485AD esses estão fora de linha essa é lançamento, ela tem o W antes do W1485AD então eu vou mostrar para vocês, ela é um pouquinho diferente ela tem aqui os botões na cor branca o área da porta também é branco diferente das outras, que é cromado dentro da máquina eu vou mostrar para vocês que vem a curva da mangueira de drenagem vem apenas uma mangueira de entrada de água porque ela tem só uma entrada de água para água fria vou mostrar para vocês que o cesto ele também está um pouquinho molhado deixa eu mostrar para vocês olha, está molhado, a máquina acabou de chegar então é mais uma vez que eu estou falando para vocês a máquina ela vem molhada porque o fabricante testa a máquina antes de embalar ela então não é porque a máquina foi usada ela foi testada na verdade aqui na frente tem a chave para retirar os parafusos de transporte que é obrigatório retirar antes de utilizar a máquina vou mostrar a parte de trás para vocês ela tem só a entrada de água para água fria ela tem os parafusos que devem ser retirados e já tem a capa do lado para quando você retirar o parafuso você tampar com a capa e agora, para obrigar o usuário a retirar o parafuso e não usar a máquina com eles para não estragar a máquina o cabo de energia ele vem preso nesse parafuso então o usuário só vai ter acesso ao cabo depois que ele retirar o parafuso e aí o plugue dela que é o plugue de 3 pinos de 4,8 mm por causa de 4 Ampere bom, vocês então viram aí o vídeo de desembalagem da lava e seca então eu já coloquei ela no local definitivo já retirei os 4 parafusos traseiros de transporte já regulei os 4 pés para ela ficar corretamente nivelada e não ficar trepidando durante a centrifugação já instalei a mangueira de entrada de água vocês viram que ela tem só uma entrada de água graças a Deus é menos complicação e agora eu vou fazer a primeira lavagem que é necessário fazer em toda a lavadora e lava e seca porque na hora da montagem sempre fica poeira dentro da máquina e tudo mais então antes de lavar a roupa é necessário fazer uma lavagem com a máquina vazia e é o que eu vou fazer agora eu vou utilizar esse sabão tanto é necessário colocar a menor quantidade de sabão possível porque não tem roupa suja lá para absorver o sabão então é só um pouquinho mesmo para não falar que não colocou já é mais que suficiente então para essa primeira lavagem pode ser sempre o ciclo rápido sempre é complicado pode ser sempre o ciclo rápido que eu vou selecionar aqui eu selecionei o programa rápido 30 a configuração padrão é a centrifugação a 800 RPM temperatura da água 30 graus não há necessidade vou colocar água fria e início e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. É normal ela fazer várias pausas durante a entrada de água, a máquina não está com defeito, a gente pode ficar tranquilo. Ela joga um pouquinho de água no dispenser, para, joga mais um pouquinho, para, é normal. Não precisa se preocupar que a máquina não está com defeito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ela faz esse primeiro movimento, que é a compressão, para dissolver o sabão rapidamente. Se for em pó, ele dissolve mais rápido, se for líquido, ele dissolve imediatamente, forma um pouco de espuma e, em seguida, ela inicia a lavagem normal. Como eu disse para vocês, ela tem o sistema de recirculação de água aqui na parte de cima. Fica jogando a água que está dentro da máquina, ela pega essa água e fica jogando em cima da roupa, durante a lavagem e o enxágue. Fica jogando a água que está dentro da máquina. Amém. Vocês viram que aquela gotinha de sabão já fez toda essa espuma. Por isso que eu disse que deve colocar o mínimo possível. Fazendo novamente o movimento de compressão. A primeira vez que ela faz esse movimento no ciclo de lavagem. É para ajudar o sabão a dissolver como eu disse para vocês. E não é em todo ciclo que ela faz esse movimento inicialmente. Aí ela faz o movimento uma vez. Nas outras vezes que ela fizer o movimento. É para ajudar na remoção da sujeira das roupas. Ela faz com que o sabão penetre mais profundamente nas fibras dos tecidos. E o fluxo de água passa mais rapidamente pelas fibras. Mais fortemente. Ajudando na remoção da sujeira das roupas. Vamos ver se ela permite a abertura da porta. Ela deixou a gente abrir a porta. Por quê? Porque a água não chegou a uma altura de que tenha perigo de causar vazamento. Olha aí. Então se a gente precisasse colocar mais roupas. A gente conseguiria. Não é sempre que ela deixe. Se o nível de água estiver mais alto. E houver o risco aí de ocorrer vazamento. De vazar água aqui pela porta. Quando a gente for abrir a máquina. Ela não vai deixar. A gente vai apertar início, pausa. E ela não vai deixar. A gente abrir a porta aqui. A chavinha ela vai continuar acesa. Informando que a porta está travada. A chavinha ela vai começar. 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 A gente vai surfar de� suddenly. A gente vai surfar como ela. Aéta que já joga a Someone. Acha. Amém. 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 Agora então ela iniciou a drenagem, faltando 18 minutos. Amém. 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 No programa rápido ela não realiza essa centrifugação intermediária, então agora ela começou a encher para fazer o primeiro enxame. Então, vamos lá. 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 Amém. Agora então ela está fazendo a drenagem desse primeiro enxágue. Amém. Agora então ela vai encher para fazer o segundo enxágue. Amém. 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 Bom pessoal como eu estou vendo que a câmera vai ficar com o cartão cheio pausei a máquina vou descarregar o cartão e volto com a continuidade do ciclo. Até daqui a pouco. Bom então agora vamos dar continuidade ao ciclo rápido. Amém. Agora então ela está fazendo a drenagem para fazer a centrifugação final. Amém. 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 Amém.